Pois é galera, nesse mês de novembro o Mercado Pago está com tudo, né? Por esses dias fiz o vídeo a respeito de um cliente que conseguiu a função crédito sem portabilidade de salário movimentando ali pouquinho a conta, tá? E hoje teve mais um cliente que recebeu a função cumprimento de emissões para estar conseguindo limite no cartão de crédito Então, deixa aí seu like, se inscreve em nosso canal se você gosta aí do assunto referente a cartões de crédito empréstimos e contas digitais e sem enrolação, vem comigo! Pois é galera, quando o cliente recebe essa notícia do Mercado Pago, alegria total, né? Porque ele estava anteriormente só no débito E aí o Mercado Pago libera esse valor de limite inicial para ir conhecendo o cliente, né? Para saber de fato se ele vai utilizar e pagar ali rigorosamente em dia Caso ele venha pagar certinho, né? Utilizar o limite Ele vai conseguir aumento de limite a cada período disponibilizado pelo Mercado Pago, tá? Sem enrolação, tá na tela pra você a notificação que ele recebeu que fala o seguinte Peça o seu cartão de crédito sem anuidade Comece com limite de R$100,00 para que a gente possa te conhecer melhor Seu limite pode aumentar para R$200,00 em um mês e para R$300,00 em dois meses Se você mantiver um gasto mínimo de R$50,00 e pegar sua fatura em dia, né? Então basicamente ele vai começar com R$100,00 E se ele efetuar direitinho ali, né? O gasto mínimo mensal na fatura de R$50,00 E por fim efetuar o pagamento da fatura em dia Aí ele pode sim estar atingindo até R$300,00 de limite no cartão de crédito do Mercado Pago Então se você receber essa notificação do Mercado Pago Pode fazer o passo a passo certinho Que com certeza você vai conseguir esse limite inicial no cartão de crédito Pois é meus amigos, não tem mais é isso Não deixe de comentar aqui abaixo se você recebeu alguma linha de crédito, né? Ou algum aumento de limite no Mercado Pago nesse início de novembro, hein? Lembrando que o Mercado Pago está surpreendendo muito nesse período Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau